Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui, livro do D. Snyder, Cala a boca e me dá esse microfone, que é uma publicação da editora Belas Letras. Aliás, a editora Belas Letras tá fazendo um excelente trabalho aí acerca de biografias de músicas, tá trazendo várias coisas aí que já tinham sido publicadas há muitos anos e não davam as caras aqui no Brasil, né? As biografias dos integrantes do Kiss, Sam Hager, Rob Halford e Bruce Lash também, que já tava esgotada, já tinha saído a primeira edição por outra editora e a Belas Letras trouxe também. E agora essa aqui do D. Snyder, que saiu originalmente em 2012, agora em 2022, completando 10 anos, sendo que essa edição aqui é do ano passado. Então eu recebi a minha cópia da editora Belas Letras. Vou aproveitar pra contar uma historinha rápida do D. Snyder. Essa biografia aqui, que é uma história também de superação nas palavras do próprio D. Snyder, né? Quando ele fala sobre a sua biografia, ele fala que ele teve aquele período do auge da carreira, muito sucesso, muito dinheiro, como a vaidade atrapalhou a carreira dele e como ele precisou se reinventar, né? E aí ele passou por uma série de coisas. O D. Snyder, que ele fala categoricamente que ele, apesar do visual extravagante, que ele foge ao estereótipo de sexo, drogas e rock'n'roll. Afinal de contas, como ele mesmo narra, ele que foi um cara que nunca se drogou, que só recentemente ele começou a consumir um vinhozinho ali com a família, então ele não se encaixava nesse estereótipo. Então ele narra aí toda essa trajetória, como ele precisou se reinventar pra conseguir reconstruir a carreira dele, não só na música, como nos outros ramos que o D. Snyder atuou também. Antes de eu falar mais um pouquinho sobre a biografia, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esta camisa aqui do Twisted Sister está lá na minha loja, rodzonline.com. Lá você vai encontrar uma série de camisas de bandas, de filmes, de seriados, camisas em silk, 100% algodão, tamanhos de P a GG. Você pode olhar lá todas as camisas que tem disponíveis e pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo na tela e que também está na descrição desse vídeo. Então tem camisas de bandas que você não encontra facilmente por aí, como do Twisted Sister, do Wasp, do Europe, do Xtreme, do Poison, e enfim, uma série de outras bandas. Mas, obviamente, tem uma porrada de camisa do Kiss lá. Então dá uma conferida lá, rodzonline.com, e qualquer dúvida, manda um e-mail pra mim. Esse livro aqui do D. Snyder, como eu já falei, publicação pela editora Belas Letras de 2021, ele tem aproximadamente 542 páginas. Vem com esse belo marcador de páginas aqui, ó, né, bem legal. E tem um, tem aqui um caderno colorido de fotos aqui, ó, que, isso aqui encarece pra caramba a produção de um livro, um caderno colorido, mas tem um belo caderno de fotos. E a edição brasileira, ela tem um prefácio de três páginas, escrito pelo próprio D. Snyder. Então isso aí que é o mais legal. Eu gostei muito dessa capa aqui, cara. Aliás, o trabalho gráfico que a Belas Letras costuma fazer nos seus livros são sensacionais. Tá aqui alombado, ó, livro parrudo. E aí, a história que eu vou contar, que é uma história bem rapidinha, depois, se vocês quiserem, eu conto outras histórias sobre o Twisted Sister, eu posso contar baseadas no livro do D. Snyder. Aliás, deixa nos comentários aí pra mim, além de você deixar o seu like maroto, deixa aí se você é fã do Twisted Sister também, se você já leu essa biografia do D. Snyder, conta aí pra mim. A história rapidinha que eu vou contar é o seguinte. O D. Snyder, quando ele tava no nono ano, na nona série do colégio dele, ele tinha uma banda, né, daquelas bandas que ele formou ali no colégio, mas na verdade eles não ensaiavam. Era só você é o guitarrista, você é o baterista, você é o baixista. E ele falou que eles falavam muito, mas era pouca ação. Eles praticamente não ensaiavam e ficavam fazendo posters, desenhando, criando logos de banda, até que eles conseguiram um show na igreja que o D. Snyder frequentava. E aí quando chegou a semana do show, que eles, bom, temos que ensaiar, né? Então eles escolheram lá algumas músicas e aí eles chegaram a um consenso que toda banda, que eles só sabiam três músicas, cara. E aí foi aquele desespero, né? E aí na semana do show, os caras resolveram ensaiar. E aí ensaiaram por duas horas, viram que tava uma porcaria, mas resolveram encarar assim mesmo. O negócio era tão ruim que a banda se chamava Brinton Rock. E aí o negócio foi tão ruim que eles resolveram mudar o nome da banda pra Garbage, antecipando em três décadas o nome da banda que depois ficou conhecida como Garbage. Mas eles botaram o nome da banda, mudaram o nome da banda pra Garbage, que significa lixo, né? E tão ruim que tava o ensaio deles. Mas eles foram fazer o show mesmo assim. E o Diz Nader, ele fala que ele ficava falando muito em casa pro pai dele, que ele tinha uma banda, que ele ia ser cantor, não sei o que e tal. E aí no dia do show, ele conta que na hora da apresentação, que eles tocaram a primeira música e ele falou que foi bem fraco, bem ruim. E aí a recepção da plateia foi bem morna, a galera, cara, o que tá acontecendo aí? Quem são esses caras aí fazendo esse barulho? E ele falou que o negócio foi tão ruim que ele e o guitarrista base, simplesmente, sem avisar os outros, abandonaram o palco. E aí os outros caras que ficaram ainda começaram a tocar a próxima música, e depois a banda, quando viram que o Diz Nader e o guitarrista base não estavam, começaram a sair também, ficou só o baterista. Até que o cara saiu também. Ninguém entendeu nada. E aí o Diz Nader fala que depois todo mundo se reencontrou lá nos bastidores, e aí ninguém falou nada, ninguém deu uma palavra. Ficou aquele clima tenso. E aí o Diz Nader fala que, de repente, a porta dos bastidores se abriram, e aí surgiu o pai dele. E aí ele falou que o pai dele não deu uma palavra, só olhou pra ele, balançou assim a cabeça, em sinal de reprovação. E o Diz Nader falou que ali, cara, ele se sentiu tão humilhado, que ele jurou pra ele mesmo, cara, que ele ia correr atrás, que ele ia batalhar, e que ele ia ter uma grande banda, e que ele ia fazer sucesso, pra provar pro pai dele que aquilo ali era o que ele queria fazer, e que ele ia conseguir sucesso fazendo aquilo. Bom, galera, então essa foi só uma historinha aí da primeira experiência aí do Diz Nader no palco com uma banda. Então se você curtiu, deixa aí nos comentários, diz aí se você curte Twisted Sisters, se você já comprou a biografia do Diz Nader, não esquece de deixar aquele like maroto, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí E aí